Olá pessoal, eu queria aqui só dar um aviso pra vocês e fazer um pedido também pra vocês. Esse vídeo aqui não estava programado nem nada, como vocês podem perceber, mas aconteceu uma coisa que me desanimou pra caramba. Eu fui abrir aqui o meu e-mail, pelo menos uma vez por dia eu checo ele pra ver se tem alguma coisa nova. E tinha uma coisa nova, mas não boa. Eu fui surpreendido com uma mensagem dizendo que o meu canal foi desmonetizado. Do nada, até agora não entendi porquê. Eles não avisam, eles mandam um e-mail bem genérico com uma mensagem no estúdio do YouTube dizendo que a monetização foi suspensa porque o meu canal utiliza conteúdo de outra pessoa. E acontece que eu não utilizo conteúdo de outra pessoa, todos os meus vídeos são meus. Eu apenas faço cortes de alguns deles, né, pra o canal não ficar muito tempo parado, sem vídeo, porque o YouTube também encana com isso, então nunca tá bom pra eles. Mas sempre que eu faço isso eu acrescento algum adendo, alguma informação que ficou faltando no vídeo original, ou seja, eu agrego valor como pedido pelo YouTube. Sem contar que eu tô usando o meu próprio conteúdo, né. O motivo que eles alegaram pra ter desmonetizado é usar conteúdo de outros. Então acho que o meu conteúdo eu posso reutilizar fazendo edições, né. O que mais tem no YouTube aí são canais de cortes e podcasts aí todos desmonetizados. Ou canais dentro desse nicho mesmo, espiritualista, como o do Lércio Fonseca, só pra dar um exemplo, e com eles tá tudo certo. E tem que tá mesmo. Eu até repostava conteúdo aqui, no Espiritualidade TV, lá no começo do canal, lá nos primórdios, lá cinco anos atrás. Mas eu vi que isso ia dar problema e eu comecei eu mesmo a produzir. E dali pra frente foi todo vídeo meu. Sem contar que o meu canal já foi analisado antes por eles, e eles não viram problema nenhum naqueles vídeos lá. Por que que agora encanaram? Se é que é esse o problema, né, porque, como eu disse, eles não falam, não avisam. Você que se vire pra entender, pra saber o que aconteceu. E mesmo se foi, isso é injusto que por causa de alguns poucos vídeos, outras centenas de vídeos que eu tenho postado percam a monetização. E não só isso, o clube de canais também não tá funcionando mais. Sem contar que outros canais têm esses mesmos vídeos postados e estão funcionando normalmente. Então faz parecer que é uma birra pessoal do YouTube comigo. Ou pelo menos de algum funcionário, né, que analisou o meu canal. E não pra cumprir regras que supostamente foram violadas. É incoerente da parte da própria plataforma. Sabe, então eu já tô entrando em contato, já tô mandando contestação e tudo mais. O problema é que demora 14 dias pra eles analisarem. Pra talvez aceitarem. Se não aceitarem, eu posso me inscrever de novo no programa de parceiros. Mas aí são mais 30 dias pra analisar, pra talvez eles aceitarem. Se não aceitarem, mais 30 dias. Infinitamente. Sabe, é um processo que pode levar meses. E eu não tenho como ficar esse tempo todo sem exibir nada. Porque atualmente o YouTube é a minha fonte de renda, né. Então, se for pra ficar meses sem postar nada, sem ganhar um centavo, eu não vou ter outra opção senão encerrar o canal. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Pra pedir a ajuda de vocês. Pra compensar essa falta de monetização, vocês poderiam me ajudar com algum valor, qualquer que seja. Via Pix. Ou via transferência. Ou mesmo pelo site do Apoia-se. Na descrição dos vídeos, eu sempre deixo essas opções. Mas apenas como isso, opções. Geralmente quase ninguém ajuda. E tá tudo bem. Isso não é uma reclamação. Vocês não são obrigados. E aos poucos que ajudam, eu agradeço imensamente. É gratidão mesmo, de coração. Só que agora a situação é diferente. Mais do que uma simples opção pra que eu receba um bônus, uma gorjetinha, né. Vamos dizer assim. Agora é uma necessidade real. E eu preciso da ajuda de vocês. Porque senão, como já dito, o canal vai ter que ser encerrado. Eu não tô pedindo nada muito grande. Até com um real vocês podem ajudar. Um real. Não é jeito de falar, é literalmente. Tá sem... O canal tá quase chegando nos 100 mil aí. Tudo bem que não é todo mundo que assiste os vídeos, né. Uma de 200 a 1.000 pessoas. Se cada um mandar um real, entendeu? Já ajuda imensamente. Sem contar que um real pra você, um real pra quem tá assistindo, não faz falta nenhuma. Não se compra mais nada com isso hoje em dia. Mas pra mim vai acabar fazendo a diferença, entendeu? Pra que eu possa continuar produzindo conteúdo aí nesse meio tempo, enquanto eu tento consertar a situação aí, né. Entrar em contato com o YouTube e tudo mais. E nesse meio tempo vocês não ficam sem vídeos novos, sem conteúdo nenhum, entendeu? Eu agradeço também a quem já ajuda. Seja pelo clube de canais ou por outros meios. Mas essa desmonetização afeta até o clube de canais, né. A monetização dali fica retida. Até que a situação seja resolvida. Sabe? Então eu faço esse apelo aí pra vocês. Quem puder salvar aí, vamos torcer pra dar tudo certo. Rezar, pedir pra espiritualidade superior. Que logo tudo se ajeita. Mas também não adianta só ficar torcendo e rezando e não fazer nada, né. Pra arrumar a situação. Então é por isso que eu tô fazendo esse pedido pra vocês. Eu não vou dizer que me sinto totalmente confortável com isso, mas é uma prova aí de que a coletividade pode se ajudar e tudo mais. Então eu conto com o apoio de vocês. Grátidão.